Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Cardoso. Hoje eu vou dar uma voltinha no Tesla 3, vou fazer um test drive. Vem dar uma voltinha comigo. Olha que legal como é que você faz para abrir esse carro. Você aperta aqui e puxa. Gente, olha que legal. Tem câmera por todo quanto é lugar desse carro. Aqui tem uma câmera. Aqui na lateral tem outra câmera também. O que eu achei bem legal também é como que faz para abastecer. Olha que legal, é aqui que abastece, tá vendo? Muito show. Eu nunca imaginei na minha vida que a gente teria essa oportunidade de jogar um videogame dentro de um carro. E eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para vocês jogarem videogame no Tesla. Você aperta aqui e aí ele vai aparecer qual jogo você quer jogar. Eu vou jogar esse aqui. Play game. Que surreal. Não vou falar nada? Agora. O que eu tenho que fazer? Dirigir. O que é que faz isso aqui? Vai dar muito sucesso. Eu tô chorando de tudo. Eu tô cozinhando de roupa esse negócio. Acelerador e freio. Acelerador e freio. Acelerador e freio. Tá dando de ré. Acelerador e freio. Acelerador e freio. Olha, esse é um dos motivos que você deveria ter um Tesla. Enquanto a sua esposa tá no salão, você tá aqui dentro do carro se divertindo com esse videogame do Tesla. Gente, olha que legal aqui ó, pra você ter controle de todo o seu carro, você clica aqui ó, no carrinho. Aí você, por exemplo, vamos dizer que eu quero ver a câmera né, por fora. Olha que legal, eu consigo ter acesso a tudo, o que tá acontecendo lá fora. Se alguém fizer alguma coisa no seu carro, fica gravado. Aqui tem uma das câmeras ó, aqui em cima. Uma das câmeras. Vamos dar uma voltinha aqui. É, só pra ver como é que é andar de Tesla. Esse carro é muito legal, porque você não, você praticamente, você só usa a acelerador da frenagem, você nem precisa usar desse carro. E olha que bacana, tá vendo? Às vezes, os sinais aqui ó, da faixa das ruas, tá muito melhor do que na rua mesmo. E o que eu achei super gostosinho assim, super legal, parece que você realmente tá num videogame aqui dentro, mesmo sem você tá jogando. Porque, olha, tá vendo que eu dei uma freada brusca aqui, porque você tira aqui o pé do acelerador ó, ele vai como se eu tivesse pisado no freio, mas eu não pisei. É porque eu não tô acostumada. Agora, olha que legal quando chega num sinal. E quando passa um pedestre aqui também, ele vai te falar, ele vai te avisando, olha. E quando passa caminhão, ele avisa que é um caminhão, é muito legal. Olha, vai chegando perto, olha, ele freia bruscamente. Tá vendo que tá na frente ali, ele tá mostrando aqui que o sinal tá vermelho. Eu acho isso super legal. Eu vou parar de dar sinal. Olha, tá vendo? Conforme eu vou chegando mais perto do sinal aqui, ele vai mostrando que o sinal tá vermelho. Mas aqui nos Estados Unidos, a gente pode virar à direita. Então, eu vou... não tem carro, eu vou virar. É... mesmo com o sinal vermelho, a gente pode virar à direita. Agora, olha que legal. Olha, tá vendo? Eu toda hora me sinto como se eu tivesse no videogame. Tá vendo que esse carro aqui é uma SUV? Então, tá vendo que ele aparece aqui em um carro maior? Quando é caminhão, ele aparece que é um caminhão. Parece que você tá o tempo todo num videogame. É muito legal. Olha, eu não pisei no freio. Eu só tirei o pé do acelerador e ele já parece que eu pisei no freio. Então, é muito legal. É muito diferente. Aqui, a gente vai passar do lado de uma polícia. Vamos ver se ele vai... Se ele vai mostrar que é uma polícia. Não. Mas ele mostrou que o carro é maior, tá vendo? Quando os carros são maiores, ele vai mostrando aqui. É muito legal. E a velocidade dele pega muito rápido. Esse carro voa. Olha, tá vendo que o outro carro passou perto de mim? Aí, ele já deu sinal aqui, ó. Que tem um carro passando perto de mim. Aqui, ó. Tá dando que o sinal tá verde. Olha, ele é... Nossa, ele é muito inteligente. Tá vendo? Porque aqui, ó. Tá vermelho e aqui tá verde pra eu ir. Olha, o que legal é os cones, tá vendo? Ele tá dizendo que os cones estão aqui, gente. É surreal. Olha. Nossa. Olha, que louco. Ele falou... Ele, na verdade, é um carrinho de golfe. Mas ele não entende que é um carrinho de golfe. Ele colocou como se fosse um caminhão, tá vendo? Um carrinho de golfe. Legal. Ele tá achando que é um caminhão. Ele pega pelo tamanho, pela altura. Tá vendo? Legal. Que bonitinho, né? Ele coloca certinho uma caminhonete aqui, ó. Tá vendo? Aqui, agora vamos dar uma voltinha na orla. Gente, olha as placas de pare perfeito. Agora vamos ver como é que ele vai aparecer. Que tá cheio de criança aqui. Dá ré. Ó. Dá ré. Bem devagar. E aí, ó. Ó, ele tá pegando a velocidade, tá vendo? Ele tá pegando lá, ó. Na frente. O que eu gostei bastante desse carro também é o teto solar panorâmico. Dá uma olhadinha, que legal como é que é. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Bye! Tchau. E aí, tchau.